Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a demonstração da versão de 64GB do pendrive da Gamecom Café que te traz aí nada mais nada menos do que 10 mil jogos pra usar nesse bonitinho aqui ó, que é o PS1 Mini Classic já tem vários vídeos sobre ele aqui no canal, também já tem versões de 32GB e de 16GB desse pendrive da Gamecom Café tem muita informação importante na descrição do vídeo, tem cupom de desconto na descrição do vídeo aproveite porque por enquanto o frete é grátis, eu não sei até quando vai esse frete grátis aí, mas aproveite enquanto é tempo e essa versão aqui, aliás, é a minha favorita, vem comigo que eu te mostro o motivo e quer saber por que é a minha versão favorita? dois motivos primeiro, ela já vem, como vocês podem ver aqui, com o cabo OTG, você não precisa comprar separadamente além disso, tem nada mais nada menos do que 10 mil jogos, sendo que 250 só do PS1 então se você gosta aí do primeiro console da Sony, é mais do que uma ótima alternativa né, convenhamos 250 jogos do PS1, praticamente os principais estão marcando presença aqui nesse pendrive da Gamecom Café mas é claro que quando eu testar o aparelho, vou mostrar bastante coisas aí pra vocês talvez só pra mostrar aqui pra vocês também né, que não é só o pendrive e o cabo OTG ó, vou mostrar aqui tudo bonitinho pra vocês é claro que o console não vem tá, eu estou mostrando aqui apenas o cabo OTG e também o pendrive que aliás, o pendrive é extremamente bonito, é aquela versão que parece né, é feito aqui com impressora 3D evidentemente mas que parece com o memory card do próprio playstation, quem teve aí o PS1 e exatamente essa versão, só que a FAT é claro né, não essa versão mini, vai lembrar que o memory card era mais ou menos nesse formato né e ele é muito bonitinho ó, tem até um baixo relevo aqui com o logo do playstation e tal bonitão, pendrive de boa qualidade viu, funciona perfeitamente com o sistema e além disso, essa versão 64GB vem como cabo OTG, que é pra você conectar, que daqui a pouquinho eu mostro aí pra vocês além disso nós temos um porta copos do playstation, olha que bonito esse esse eu acho que é um dos mais bonitos que já apareceram aqui no canal hein extremamente bonito, eu tenho vários da Gamecom Café, tem uma coleção bacana já mostrei inclusive no instagram do canal e ó, aqui nós temos algumas orientações em relação a atualização do playstation classic é claro que talvez, se você comprou o console com eles, você não precisará fazer nenhuma atualização é só plugar e pronto, no meu caso inclusive ó, Gamecom Café então o meu PS1 Mini Classic já veio da Gamecom Café, tudo organizado, tudo bonitinho mas se você já tiver o aparelho e quiser comprar apenas o pendrive, tem várias orientações aqui inclusive eu deixei um link na descrição do vídeo, de um tutorial onde eles ensinam né a atualizar, a deixar tudo organizado, tudo bonitinho tá tem sempre mais informações na descrição do vídeo pra vocês usarem o pendrive é extremamente simples e por quê? porque tá pra vocês ligarem ó, na parte de trás do aparelho na tomada, normal, certo? você vai ligar isso aqui na tomada desse outro lado aqui, você liga a fonte de energia do aparelho pra você colocar na sua tomada né, naturalmente e aqui o pendrive vocês colocam nessa portinha pronto, fez isso aqui, conectou o pendrive na portinha na fonte do aparelho e também na fonte de energia né a sua fonte que vai direto na tomada pronto, você vai ficar aí automaticamente com as duas portas USB do aparelho livres pra vocês colocarem os controles legal né, e aí não precisa de absolutamente mais nenhuma gambiarra é só vocês colocarem aí bonitinho é claro, ligar o aparelho na TV, com cabo HDMI, também com os controles e pronto cara, é só deixar desse formato sensacional e você vai ter aqui 10 mil jogos à disposição sendo o quê? 250 do PS1, mais um monte aí, mais vários mesmo de outras plataformas como Super Nintendo, Mega Drive também tem Nintendo 64, tem Dreamcast, tem Fliperama, Neo Geo cara, tem muita coisa e eu já vou aproveitar pra mostrar isso pra vocês agora só vou ligar aqui o PS1 Mini Classic e mostrar o sistema pra vocês bora lá e olha aí rapaziada, liguei o aparelho e você tem acesso direto ao sistema né com mais de 10 mil jogos inclusive e só pra vocês terem uma noção além dos 250 jogos do PS1 você encontra 1.300 jogos do Super Nintendo 2.000 jogos do Nintendinho né o Famicom ou então o NES pra quem está mais acostumado com a versão americana tem jogos do Game Boy também ó, do GBA são mais de mil jogos outros mil jogos para o Mega Drive tem 400 do Master System cara, tem muita coisa e fora jogos do Fliperama que também envolvem o Neo Geo né são 150 jogos e aí tem todos The King of Fighters, Metal Slug, Fatal Fury vários outros shmaps que também a Neo Geo fazia enfim, tem jogo pra caramba além é claro tem alguns que a Game Con Café considera como bônus né por exemplo, Nintendo 64 tem aproximadamente 40 jogos tem Dreamcast também, tem o PSP também tem até alguns jogos que eles colocaram aqui como PC mas que na verdade são jogos da série Doom inclusive já mostrei na versão de 32GB lembrando que eu vou testar alguns jogos aqui e a ideia é tentar não repetir os jogos até porque cada um dos pendrives em função do tamanho deles tem uma quantidade diferente de jogos mas o desempenho é absolutamente o mesmo então por exemplo, eu já testei o GTA do PSP no vídeo anterior então não faz sentido eu mostrar aqui novamente então eu tentarei focar em outros games que eu não mostrei nas versões 16GB e também na versão 32, tá bom? só pra explicar aí pra vocês e vou começar aí mostrando os games do PS1 afinal de contas é o carro forte desse pendrive porque tem 250 jogos é muito bacana mas é claro, não mostrarei apenas o PS1 farei uma edição no vídeo mostrando outros também que são mais acessíveis e também muito interessantes pra vocês bora lá ah ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, só um recado importante aqui, é que eu estou testando o Crazy Tax do Dreamcast e como o jogo tem músicas oficiais do Offspring, Bad Religion se não me engano, não daria para mostrar as músicas aí para vocês. Então eu fui nas opções do game e desabilitei as músicas, tá? Mas o jogo funciona muito bem com as músicas sem nenhum problema. Apenas para evitar problemas com direitos autorais, eu desabilitei as músicas nas opções do próprio jogo, beleza? Ah, e é claro, se tiver algum outro trecho aí de jogo que não tenha música de fundo, foi exatamente em função de algum eventual problema com direitos autorais, porque está tudo funcionando muito bem sem nenhum problema. Se liga aí na gameplay. A CIDADE NO BRASIL 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 Cachap! 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 O que é isso? O que é isso? E é isso aí rapaziada, como vocês puderam ver, testei bastante coisa aí, lembrando que outros testes eu já fiz nas versões de 16 e 32 GB, então tem muita coisa testada, tem vários jogos do Dreamcast, PSP, Nintendo 64, Fliperama, Master System, Mega Drive, cara, tem muita coisa. Eu até foquei bastante aí no PS1 e também no Dreamcast, em função de que eles são mais pesadinhos, né? Até mostrei jogo do PSP também, o Castlevania, e por que eu fiz isso? Porque obviamente, jogos do Super Nintendo, do Atari, Master System, Nintendinho, Mega Drive, a maioria dos Fliperamas também, Neo Geo, tudo isso roda muito bem, né? Tudo isso roda 100%, então eu foquei mais nos jogos aí do Dreamcast, apesar de ter mostrado pelo menos um aí daqueles mais famosos, mais tradicionais videogames da história, tá bom? E agora, como vocês já estão vendo aí, eu farei aquela demonstração do sistema passando por cada um deles, não dá pra mostrar absolutamente todos, afinal de contas são 10 mil jogos à disposição, um pouco mais de 10 mil jogos, inclusive, e tem muita coisa, mas dá pra ter uma ótima noção, e lembrando também, quem tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa mais específica, entre em contato diretamente com a Gamecom Café, eu coloquei o e-mail deles, tem outros contatos também, mas a preferência do atendimento é por e-mail, então entre em contato com a rapaziada, que eles vão oferecer o suporte total aí pra vocês, beleza? Então é isso aí rapaziada, vou deixar rolando um pouco mais o sistema aí pra vocês, e tem link de compra na descrição, e também tem o cupom de desconto exclusivo do canal na descrição, aproveite enquanto é tempo, porque por enquanto está com frete grátis, hein? Aproveite, quem é dono do PS, o Mini Classic, é sem dúvida nenhuma sensacional, é uma baita oportunidade. Ah, e só um recado básico aí também, muita gente pergunta se esse pendrive serve em outras plataformas, e infelizmente não, ele vai servir apenas no PS1 Mini Classic, tá? Não serve na Raspberry, em TV Box, Android, nem nada do tipo, ele serve apenas no PS1 Mini Classic, beleza? Mais informações, entre em contato com o suporte aí da Gamecom Café, que eles esclarecem tudo isso e muito mais pra vocês. E agora sim, por hoje é só, quem sabe aí eu ganho um like aí numa inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo! Música 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 Música